Futsal é no site O Empreendedor. Acompanhe ao vivo a Associação Futsal São José do Iacorá versus ACMF. Nesta quarta-feira 11 de dezembro, a partir das 20 horas, direto de São José do Iacorá, o primeiro jogo da grande final do Sub-20 da Liga Gaúcha de Futsal. Filmagens Vitor Gabriel, reportagens Ari Fritzen, narração J. Benardes. Patrocínio, Prefeitura de São José do Iacorá, Prefeito Gilberto Pedro Ames, Agroindústria Embutidos da Barra, Center Móveis, Sicred, Rede Construir, Construtora Lidens.